Itabaiana comemorou ontem 115 anos. A equipe tricolor da Serra bem que tentou dar a vitória como presente à cidade. No amistoso contra o Penedente, o time não passou de um empate. No primeiro tempo, Itabaiana foi dominado pelo Penedente, que é da 2ª Divisão Alagoana. O atacante Marcos, que deve ser contratado pelo time Celipano, perdeu a chance de abrir o placar. Até que o zagueiro Edinaldo Fura, Jefferson escorrega e toca a bola com a mão. E aí, Nauti, Ivonilson vai para a cobrança e faz o Penedente 1 a 0. O grande lance do Itabaiana no primeiro tempo foi a chegada do atacante Tosca, artilheiro do time no Campeonato Sergipano do ano passado, que volta para reforçar o tricolor. É só voltar o treino aí rapidamente aí que, com certeza, no trabalho eu vou estar pronto para jogar. Não vou estar 100%, mas a vontade de jogar é muito. Espero que o cliente entre dentro de campo e o primeiro colher corresponde. O Itabaiana volta com três alterações para o segundo tempo. O time melhora, mas a pontaria... E quando o Penedente perde o jogador expulso, o tricolor vai para cima. E Sergiu é derrubado pelo zagueiro. Na área, pênalti. Ele mesmo bate e empata. Final Itabaiana 1, Penedente também 1. O festival do Penedente é uma equipe muito boa. Onde o primeiro tempo mereceu a vitória, mas no intervalo a gente conseguiu acertar o time e o segundo tempo foi todo nosso. Mas não conseguimos a vitória. Mas o pior das hipóteses, conseguimos o empate e vamos ver quanto confiança a equipe se posta bem melhor do que se postou hoje. Amanhã, o Itabaiana está de volta aos gramados. O tricolor da Serra faz sua estreia na Copa Governador João Alvo Filho contra a equipe do Confiança. A partida acontece no Batistão às 4 horas da tarde. No outro jogo, o Sergipe vai a Lagarto, onde encara o time da casa. No estádio, Paulo Barreto... A partida acontece no Batistão às 5 horas da tarde.